Olá amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui na Linha de Contato. E antes de iniciar o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar nossos vídeos e ficar ligado em nosso conteúdo, pois aqui você sempre encontrará assuntos relevantes ligados ao setor de defesa. E diante de todas as promessas de fornecimento por parte dos aliados de tanques pesados Leopard, Abrams e Challenger 2 à Ucrânia, uma notícia, ou melhor, uma grande preocupação da parte dos britânicos passou meio despercebida de parte da imprensa. O Reino Unido foi o primeiro país a anunciar o envio de tanques principais de batalha para o governo da Ucrânia. Os tanques em questão são os grandes e pesados Challenger 2. O Challenger 2 é um veículo recheado de sensores e dispositivos altamente tecnológicos. Para a sua proteção, os britânicos empregam uma poderosa liga, a qual deram o nome de Choban. Essa liga é feita com uma mistura altamente secreta de cerâmica, aços especiais e outros compostos que a tornam incrivelmente resistente. Com esta liga, o Challenger 2 se tornou um dos blindados com uma das armaduras mais resistentes do mundo e os britânicos estão preocupados com a possibilidade de estes segredos caírem nas mãos dos russos. De acordo com a matéria publicada no dia 27 de janeiro de 2023 pelo jornal britânico Tessun, fontes ligadas à defesa do Reino Unido afirmam que os militares deste país estão extremamente preocupados com a possibilidade de que um destes blindados venha a ser capturado pelas tropas russas. Se isso acontecer, com certeza os russos estudariam o veículo e poderiam descobrir parte de seus importantes segredos e assim desenvolver meios para neutralizar seus sensores e para derrotar sua blindagem. Segundo as fontes do jornal Tessun, a blindagem Choban é a mais resistente do mundo e em toda a história do Challenger 2 apenas um blindado foi perdido em combate. Segundo o jornal, isso se deu no Iraque por fogo amigo. O jornal afirma que os russos estão desesperados para abater e capturar um Challenger 2, pois isto seria ótimo para sua propaganda de guerra e também para se estudar e copiar seus segredos. A fonte do Tessun disse que o alto escalão do exército britânico está trabalhando junto ao comando militar da Ucrânia com a finalidade de se criar mecanismos para garantir que caso estes tanques sejam atingidos e danificados, eles sejam imediatamente resgatados do campo de batalha para evitar cair nas mãos dos russos. Caso um Challenger seja destruído ou danificado em batalha, ele deve imediatamente ser arrastado por outro tanque ou por um veículo especializado em reparo e resgate. Segundo a referida matéria, o pior cenário seria aquele em que um Challenger seria danificado ou destruído quando as linhas de defesa estivessem sendo rompidas pelas tropas russas, forçando um recuo das forças ucranianas. Neste caso, a recuperação do blindado seria extremamente difícil e perigosa. Por isso, o alto escalão britânico fala em um planejamento conjunto com os ucranianos para que os Challenger 2 não sejam empregados em missões de alto risco, onde a possibilidade de derrota seja considerada elevada. Outra possibilidade que foi levantada seria treinar os ucranianos para realizarem o resgate destes blindados, mesmo estando sob fogo inimigo. E uma terceira possibilidade seria contratar mercenários preparados para realizarem o resgate dos blindados, mesmo em condições de fogo inimigo. Como se vê, os britânicos estão extremamente preocupados com as consequências das possíveis perdas em combate de seus famosos tanques Challenger 2. Imagino que os Estados Unidos e a Alemanha também tenham as mesmas preocupações demonstradas pelo Reino Unido. E chegamos ao final de mais este nosso trabalho, renovando o convite para você se inscrever em nosso canal, curtir e comentar nosso conteúdo. E saiba que ao se inscrever aqui no nosso canal, você estará ajudando muito e dando condições para continuarmos esse nosso trabalho. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.